Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula 26 do módulo 2, zero de funções, e do curso de cálculo numérico. Nessa aula, então, a gente vai finalizar o módulo 2 e vai ver como é que a gente pode pegar o programa do método de Newton e adaptar para ser um programa associado ao método da secante. Eu queria destacar aí, pessoal, que se você não viu a aula passada, é importante, é rapidinha, é curtinha, dá uma olhadinha na aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, porque essa aula vai ser interessante para você entender pelo menos os fundamentos ali, os conceitos que estão relacionados ao programa, ao método da secante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, vamos começar o código, eu vou deixar lado a lado aqui, eu vou deixar no slide que a gente tem justamente a função de interação, que ela vai ajudar a gente a fazer a modificação. Aqui está vazio, eu vou pegar aqui o código do método de Newton, que eu já tenho, esse código vai estar na descrição do vídeo, assim como do método da tangente. Aliás, eu vou deixar tudo num colab só para facilitar a minha vida. Então, aqui tem o método de Newton, primeiro vem o método de Newton, ele está lendo, enfim, ele vai gerar ali todos os resultados, legal. E agora eu vou colocar um código abaixo, que é o método da secante. Então, aqui é o método da secante. E o que é importante agora, pessoal, é a gente entender o seguinte, a gente não vai usar a função derivada em nenhum momento, a gente vai alterar o método para virar o método da secante. Então, a primeira coisa importante no método da secante, é que eu tenho aqui dois pontos iniciais, tá? Eu tenho x0, eu tenho x1. E o x1 aqui, pessoal, vai dar 1.7, tá? O que mais? Aqui na nossa lista, que armazena os sucessivos valores, eu vou ter x0 e x1, né? Eu já tinha ali a lista inicial, legal. Então, por enquanto, essas são as nossas alterações para chegar no método da secante. Tá tranquilo, né? Agora, tem um pequeno detalhe que talvez vá, enfim, talvez incomode um pouco você, mas não é tão complicado assim, tá? Primeira coisa importante, é que aqui, no método da secante, eu não começo fazendo uma avaliação de true ou false, tá? O que eu vou fazer, na verdade, deixa eu tirar isso aqui, eu não verifico uma condição lógica, eu já começo executando diretamente, tá? E é importante a gente entender aqui, pessoal, que eu estou usando o tipo boleano, verdadeiro ou falso, para ele já executar, ele vai executar sempre esse laço. Só que aí você fala, poxa, mas ele não vai parar nunca, não. Em algum momento ele vai cair nesse break aqui, tá? A gente vai entender melhor esse break. Agora, o que vai ter esse break, além dessas duas condições de avaliar a precisão, tanto no eixo x quanto no eixo y? Vai ter a questão da iteração, que eu tinha tirado lá de cima, tá? Deixa eu dar um zoom menos. Pronto. Então, aqui, ó, tem o parênteses certinho. Aqui não precisa de parênteses. Eventualmente, esse excesso de parênteses é necessário, pessoal, para a gente evitar problemas de comportamento não conforme, tá? Que dê diferença em relação ao que a gente quer. Outra coisa importante, pessoal, é que aqui eu poderia colocar como ponto inicial, para imprimir ponto inicial, né? Então, seria interessante, talvez, eu colocar aqui, x0 e x1. E depois que ele calculou o x2, ele imprimiu o x2, para a gente poder ver, né? Tá? Vocês já vão ver, pessoal, aqui, que... Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Então, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter um x2, tá? Esse x2 vai ser obtido através de um x1, tá? E aqui vai entrar aquela operação que eu falei para vocês que era importante. Então, aqui é o f de x0, né? Que você tem... Na verdade, aqui vai ser... o f de x1, que está dado aqui, né? f de x1... vezes... x1 menos x0, tá? Dividido por f... Então, divide tudo por f... de x1 menos f de x0, tá? Então, aqui você tem a diferença, né? Que está dada. E aqui você tem o f no ponto x1 e aqui no x1 também. Tá? Muito bem. Então, agora, pessoal, o que é importante para a gente conseguir finalizar isso, né? Entenda aqui que você calculou o x2, adiciona o x2 na sua lista, que já tinha o x0, x1, tá? E o ponto aqui que eu vou parar... E a atualização é o x1 vira x0 e o x2... E o x1 vira x2. Vem... Desculpa. Aqui o x0 recebe o valor de x1 e o x1 recebe o valor de x2, tá? Para que o novo x1 atualizado, o novo x0 e o novo x1 atualizados, eu consiga calcular o novo x2. Se ele voltar para esse y aqui, se ele não entrar nesse if, ele atualiza esses valores e volta a calcular o x2 e a fazer todas as demais contas necessárias, tá? O que mais que eu vou ter que alterar no método de Newton, pessoal? Eu tenho aqui os cálculos, está tudo bonitinho, está tudo adicionado. Então, não preciso modificar mais nada. São essas as alterações. Vocês veem que, a partir do método de Newton, é fácil construir o da secante. Agora, do zero, talvez nem tanto, né? Então, aqui, pessoal, vocês veem que o da secante tem um comportamento que fica restrito a intervalo menos 5 a 5. Ele não tem aquele problema do método de Newton, de jogar você lá longe. Inclusive, a gente pode melhorar o nosso gráfico dessa forma. Então, aqui, ó. Está vendo? Então, aqui, você tem... Está meio embolado aqui, na verdade, né? Vocês veem que tem o x0, x1 por aqui. Aí, ele vai para o x2, entra no valor negativo, né? Vai para o valor positivo e fica no negativo, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Vocês veem que, apesar de não dar aquela oscilação do método de Newton, ele convergiu para uma outra raiz. Ele convergiu para a raiz menos 3,15, que não era a raiz que a gente queria inicialmente. Então, essa outra raiz aqui, que é a raiz próxima ali de 3, ela... Mais 3, né? A gente tentou chegar nela, mas com o método da secante a gente acabou caindo aqui, ó. Tá? Então, acabou indo parar em outra raiz. Então, esse tipo de análise é interessante, é bacana da gente fazer esse tipo de comparação, falar, ó, o método convergiu para uma raiz tal, o outro não convergiu. E essa escolha de valores iniciais também pode influenciar sensivelmente na convergência do método. Por exemplo, se eu tivesse escolhido um x0 ou um x1, talvez aí mais próximo ou do lado direito aqui, né? Da raiz, poderia ter dado um resultado diferente também. É uma coisa legal para ser analisada, tá? Enfim, é isso, pessoal. Com isso, a gente consegue concluir o nosso módulo 2. Parabéns para você, se você conseguiu chegar até aqui, pessoal. Com isso, você está, com certeza, bem mais hábil, se você fez os programas de computador em Python. Bem mais hábil para programar, sabe de teoremas, sabe como pegar esses teoremas e aplicar e analisar resultado computacional e joga programa. É complexo, é difícil, mas é uma habilidade bem bacana, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar na descrição do vídeo. Vai estar todos esses códigos. Tem PDF também do que a gente já viu, do que a gente já fez. Enfim, amplo material de suporte para ajudar todo mundo. Obrigado, pessoal. E vejo vocês no módulo 3, hein, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau.